Bom dia meus amores, bom dia gente, hoje é terça-feira, eu saí, tive que sair logo pela manhã não, eu decidi sair logo pela manhã porque no inverno você sabe que fica escuro cedo, então na hora que abre o comércio quase já tá ficando escuro, então eu prefiro sair com a luz do dia, prefiro sair com a luz do sol né, aproveitando que hoje tá um dia maravilhoso, tá parecendo primavera sinceramente e as loucuras do inverno né, um dia faz um frio tremendo com o vento que você morre, outro dia, mas quase sempre quando tem esses dias de vento, limpa tudo e o dia depois é bonito, é bonito e faz calor, então hoje o dia tá bem agradável e eu saí logo porque assim na tarde quando eu volto fica pra me limpar a casa, organizar tudo e depois né, fico por ali mesmo Então agora eu vim aqui nesse centro aqui aberto que tá perto de casa, que não é grande, mas vocês já estão cansados de ver também, porque eu venho aqui muitas vezes e vou pegar o meu tônico pro rosto que acabou e sair somente pelo meu tônico, não consigo ficar sem tônico, pra mim é quase que um passo, não sei, eu sinto a falta se não coloco, então eu vim aqui pra comprar isso, assim eu dou uma olhadinha também no que tá acontecendo aqui na perfumaria Gente, tomei uma alaranjada, depois também peguei o café, não consegui resistir Quem tá no bar sente esse cheirinho e não consegue Olha só gente, peguei esse tônico que parece ser muito bom E esse contorno olhos e lábios da colista Tem um bocado de oferta hoje, ó Acho que deve ser Bom, tô tentando filmar assim Escondido Olha essas caixinhas, olha que maravilha Menos 25% pra dar de presente Maravilhosa Olha essa da Dior R$ 88,95 Isso aqui se dá muito de presente Aqui no Natal Que coisinha legal Música 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 Olha só que maravilha Esses preços Esses dos perfumes R$ 51,95 R$ 74,00 Olha essa que lindo Os mini perfuminhos A caixinha R$ 39,95 Comprei algumas coisinhas, gente Todo mundo comprando Presentes, ó Os últimos Achei de gente Tem mais gente aqui do que no Do que no centro comercial Que a gente foi aberto Aquele enorme Vai ser mais movimentado Ih, onde foi? Coloquei o carro Não me lembro Ah, tá lá do lado de lá Olha só a loja de brinquedo Maravilha Maravilha Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Peguei isso aqui, gente, esse material é super quente, super, é tipo um roupão, né, mas não é um roupão, não sei como é que se fala em português isso, você coloca em cima do pijama pra ficar em casa, imancáveis bolsos, né, pra que você dentro de casa coloque alguma coisa, eu adoro ter bolso, porque, né, não sei, você vai achando coisa dentro de casa, tipo, chamarotei e coisa, né, mas eu até o tremol,...​, mas não é o �os full, Beenapan e grandson, viu, gente, que foi внутри, mas não tem certeza e múltiplo do seu blocking eyalo e isso aqui, gente, pra você ficar em casa é uma maravilha, e nele eu paguei unite coldre, e peguei no tamanho M. Merry Christmas Música Bom dia, meus amores Voltei, já toda maquiada Gente, eu acordei e fui logo Resolvendo o que eu tinha que fazer em casa Eram pequenas coisas, né, porque ontem Sinceramente eu fiz quase tudo, graças a Deus Então hoje eu não tinha quase nada Pra fazer, só colocar algumas coisinhas No lugar, depois eu fui tomar O meu cafezinho, né Dar aquela esquentadinha no corpo Gente, já tô usando aqui O meu pijaminha com Esse negócio, esse roupão Que eu comprei ontem Gente, que maravilha Quanto é macio e quanto é quentinho E a coisa boa de ter a máquina De enxugar é essa, né Porque eu lavei tudo no mesmo dia Enxuguei e ainda vesti quentinho Adorando, apaixonada, apaixonada Eu acho que eu vou comprar até mais outro Porque é muito, muito confortável Esse negócio em casa no inverno E é isso, meus amores Maquiei, né, aqui Dei uma consertada na cara Pra poder já ficar preparadinha Pro resto do dia E é isso, segue a quarta-feira Super dia nublado, né Ontem tava um dia maravilhoso Mas hoje já caímos de novo Nas nuvens E é isso, né, gente A gente vai aceitando Que dói menos Esse inverno tá bem assim De tempo chuvoso Nublado Mas, sinceramente O frio, 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 frio Eu acho que esse ano Tá um pouco menos, né Vamos aí tirar aquele dia de vento A tramontana aqui é um pouco mais frio Aquele dia é um pouquinho mais assim Mas, sinceramente Esse ano tá sendo um pouco menos E falando também Que aqui no centro da Itália É bem mais quente Não é aquele frio excessivo Ou do norte, né Então aqui A gente ainda aguenta bem E é isso Agora eu vou aqui dar continuação Na nossa quarta-feira E vamos lá Estamos já aqui em casa Estamos aqui Acendendo A lareira Pra poder assar Uma picanha Então hoje, ó A gente vai assar uma carne aqui O marido acendeu agora O fogo, tá Devagar, devagar Se transformando em brasa E daqui a pouco Eu já fiz lá o arroz Fiz um vinagrete Só não tinha farinha pra farofa Mas é isso, né O importante é comer a picanha Enquanto isso Olha, a gente Estamos quase lá Vamos aqui tomar Um pilmonte Barbeira Fazemos um brinde Saúde Estamos quase lá Olha que maravilha São João Gente, olha só Que maravilha Que delícia Meu Deus Olha do jeitinho Que eu gosto, tá vendo Não muito assado dentro Gurdurosinha E é isso, né Vamos comer Se não se esfria Bom apetito Bom apetito Gente, saímos somente agora Na cidade de Trevinhano Olha só que linda A gente fomos nesse Ali em Trevinhano Nessa cidade tem Esse supermercado Que tem a pesqueria, né Que é o Querfú Compramos ali Tudo aquilo que vai servir Pro jantar de amanhã São quase todos Como se fala Esse tipo De, acho que é marisco, né Acho que é marisco Os mexilhões Pegamos também salmão Pegamos uma mistura De camarão Eu quero fazer amanhã Um prato que se chama Espagueto alescolho Que precisa de ser Uma mistura De mariscos Então Amanhã eu faço ver Vocês como se faz Então tá aqui Tudo aquilo que eu vou precisar Aí a gente passou Também na parte de açougue E pegamos Essas costelinhas De porco Né Que vai A gente vai comer agora No jantar Tem quase um quilo De carne aqui Mas meu marido Dá conta disso tudo Não é um problema E tava ali Peguei duas coisinhas Dessa uma Bebi no carro Essa água de coco Não tem nada a ver Com água de coco Né Mas aí Né Pra poder matar a vontade Eu peguei Essas duas caixinhas Por erro Eu peguei uma de coco Com abacaxi É por isso que eu tava Sentindo um sabor Meio Não sei Peguei assim Na louca Né Tava perto dessa aqui Eu pensava que era A mesma vez A outra Era coco com abacaxi Mas era gostosinha E essa aqui É coco puro E peguei também Alguns abacates Esses pequenininhos Que aqui se chama Avocado E é isso gente Peguei somente Isso Vou aqui guardar Os mexilhões Gente Aqui Esse tipo Aqui se chama Vongola E a gente pegou Aquela Aquela maior Que se chama Vongola verace São aquelas Bem grandes As maiores As melhores Também E pegamos Também um pouco De cosse Cosse São esses mexilhões Aqui Grandes Pretos E pra guardar Na geladeira Pra amanhã Pra ela soltar A areiazinha Que fica sempre Dentro das Conchinhas Você tem que Colocar na água Com um pouco De sal Aí eu coloquei Aqui Elas todas Dentro da água Com um pouco De sal grosso E vou colocar Na geladeira Aí amanhã Elas vão estar Sem aquela areiazinha Dentro delas Olha só O tanto de arroz Que sobrou Gente Você pode jogar fora Um tanto de arroz Desse É um pecado mesmo Então agora Vamos comer ele No jantar Vou esquentar No microondas Mas antes disso Eu vou colocar As costelinhas Pra assar Sextou Meus amores Sextou Gente Estou aqui Voltei no vlog Somente agora Mas porque Vocês sabem Se recebe gente em casa Você tem que dar uma organizada Na casa Você tem que preparar tudo Então eu só deixei mesmo Pra voltar agora Perto da hora do jantar Pra poder fazer ver vocês O espagueto alisco Olha o boníssimo E fazer ver vocês A mesa posta Continuar o vlog assim Porque o resto Vocês já estão cansada De ver que foi limpeza de casa Organização disso e daquilo E é isso Agora eu vou aqui Fazer ver vocês Como eu fiz Como eu preparei A entrada O primeiro O segundo Que detalha Vocês sabem Que o negócio é longo Entrada Primeiro e segundo E o doce Vamos lá Pro espagueto alisco Gente Vou começando já aqui Na panela Coloquei 1, 2, 3, 4, 5 Cabeças de alho Você sabe que aqui A gente adora um alho Então peixe É especial Óleo Extra virgem E coloquei aqui Pra dar uma Fritadinha Nos camarões E nesse outro Tipo de camarão Aqui que na Itália se chama Scamp E vou dar uma Semi-fritadinha Neles Coloquei a tampa Porque estava espirrando Então vou dar uma Deixar aqui Dar uma Semi-fritadinha Nele Enquanto isso aqui Gente Eu já lavei bem Olha As Vongola E lecose Nesse aqui Você tem que tirar Um fio de alga Que fica sempre Enganchado Aqui ó Aí você tem que tirar Esse fio Ingridome Que fica nela Né Deu uma enxaguadinha E tá aqui já Paradinha Pronta pra ir na panela Agora aqui gente Depois que eu dei Uma fritadinha Nele de leve Vou colocar Vinho branco E coloquei Joguei agora Todas as Levongole E lecose E agora vou esperar Elas abrirem Enquanto isso Eu vou colocar Aqui na panela Vou colocar Peperonchino Que é pimenta Pimenta do reino Também E nada De sal Gente Por quê Os mariscos Aí já tem Um pouco de sal Escondido nelas E aqui na Itália O sal A gente coloca Na massa Na água da massa Então É a água da massa Que vai salgada Aqui também Na Itália A gente não se tempera Muito peixe Como a gente tempera Lá no Brasil Muita coisa Máximo Aqui que vai A pimenta do reino O peperontino Que é a pimenta Em pó Uma pessoa preferir E depois É um cheiro verde Aquele Presêmulo Que se usa muito Aqui na Itália E o Que dá o sabor Mesmo aqui É o peixe Então na Itália Não se tempera Muito A comida Você sabe E gente É uma delícia É muito bom Agora eu vou colocar Mais um pouquinho De De Óleo E mais um pouquinho De vinho Depois eu vou deixar Aqui cozinhar Um pouquinho Desligo Não deixo enxugar Muito Porque eu estou preparando Já o molho Antecipadamente Depois eu desligo o fogo Deixo paradinho Quando eu começar Quando eu colocar A água Da massa Para poder Perver Aí eu dou Uma ligadinha de novo Só para dar Um fogo bem baixinho Só para Colocar o molho De novo No ponto É isso Agora eu vou colocar Mais um pouquinho De vinho branco E mais um pouquinho De olho Desliguei já o fogo E agora Vai ficar aqui paradinho Coloquei também O cheiro verde Que é o presêmulo Todo cortadinho E antes Que a massa Está pronta Uns Cinco minutinhos Ou mais Vamos fazer Quase dez minutinhos Eu coloco de novo No fogo bem baixinho O molho Só para dar Aquela Aquela encorpada Para secar Mais ainda O vinho Agora eu não posso Deixar secar Mais do que isso Depois fica muito enxuto E é isso Uns dez minutinhos Antes da massa Fica pronta Eu deixo ela enxugar mais Aí fica aquele Só aquele caldinho Bem denso Do óleo Gente Fica uma delícia E olha só Já se abriram Todas as conchinhas E é isso Agora eu vou pegar Aqui o sabor Do lado aqui Já preparei O segundo O segundo Que vai ser Salmão Com batatas No forno Então já deixei aqui Tudo preparadinho Olha Tudo prontinho Só é colocar no forno Aqui em vez Temos a entrada Que vai ser Essa insalata De mare Uma salada De frutos do mar Esse aqui Foi o meu marido Que preparou Mas ele já Pegou pronto Esses Como se fala Essa acho Que é sempre Marisco Mas é polvo Lula Esse tipo De peixe De marisco Que tem a polpa Boa assim Para se comer E é isso Já vem tudo Cortadinho Dentro Como se fala Dentro de um líquido Agora não sei Como dizer você Gente Mas é tudo fresco E é isso A polpa Também da Como se fala Do coisa Do caranguejo É uma mistura Que se fala Insalata de mare Ele só fez mesmo Colocar o pimentão O que vai dar sabor Temperinho O cheiro verde Depois temperou Com um pouquinho De óleo extra virgem Limão E pimenta do reino E essa vai ser A entrada Aqui está A mesa Gente Toda prontinha Olha que maravilha Adoro 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 Mesa posta Sem toalha Que se vê Mesmo o fundo Adoro demais E essa foi A minha mesinha Só que eu Não sei Com a mudança Onde foram parar Os meus anéis De colocar Nos Nos guardanapos Mas tudo bem A mesa está Prontíssima Daqui a pouquinho Eu acendo Aquela velinha ali Da árvore E gente Como entradinha Também Eu fiz isso aqui Isso é uma delícia Meu Deus Tinha sobrado dois Eu já comi E dá vontade de comer Assim Sem parar E essa entradinha Que na Itália Se chama Tartine E eu fiz Você pode fazer De vários tipos Eu fiz Com salmão E maionese E em cima Eu coloquei Um pedacinho De limão Gente Olha Só a polpinha Mesmo do limão Hum Gente Que delícia Fica aquele azedinho Do limão Assim Para quebrar Aquele sabor forte Do salmão Porque salmão Defumado Gente Uma delícia 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 E aqui embaixo Esse pão Aqui é o pão Típico Pão de forma Aquele ideal Para fazer essas coisas E essa É mais uma entradinha E como doce A gente vai comer O panetone Olha lá Panetone É época de Natal Então nem pensei Em fazer doce Porque é muita comida Já E com certeza A gente vai acabar Que nem come o panetone Ou se come Come bem Mais para lá Né Típico 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 Legenda Adriana Zanotto